Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores do Bom Dia, Mossoró. E na Assembleia Legislativa? O portal da transparência está se tornando um problemão. Afinal de contas, trata-se do melhor e mais correto portal da transparência que eu já vi. A navegabilidade simples, facilidade para encontrar os dados e, o principal, a exposição dos benefícios da classe política do Rio Grande do Norte. Veja só, o senador Garibaldi Filho recebe um vencimento de R$ 20 mil na Assembleia Legislativa como deputado estadual aposentado. Ele foi deputado entre 1971 e 1985. Robinson Faria recebe uma aposentadoria de R$ 5 mil. Ele foi deputado estadual entre 1987 e 2010. Vejam só, Robinson trabalhou como deputado durante 24 anos. Garibaldi, durante 14. Estão aposentados, mesmo continuando trabalhando, enquanto o cidadão comum não goza desses privilégios. O Rio Grande do Norte está sendo passado a limpo com o portal da transparência da Assembleia Legislativa. E o cidadão tem que cobrar moralidade. Não é correto parlamentar receber aposentadoria quando deixa uma casa. Ainda mais quando ele deixa para exercer outro mandato. Está na hora do Ministério Público agir em relação a esses privilégios. Ainda mais quando ele deixa para exercer outros mandatos.